Olá amigos, aqui quem está falando é Paulo Niforça e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre manutenções e uma coisa bastante interessante. Então bora para o vídeo. Sim, estou fazendo algumas manutenções, estou achando bastante interessante o que eu estou achando, né? Aqui eu tenho algumas talhadeiras menores para um serviço mais bruto, martelo, marreta bruta que está ali, algumas chaves glifo, chave de cano, alicate de MTX, alguns joelhos e etc. Já fiz alguns vídeos, estou aqui falando um pouco sobre, enquanto eu espero o cliente que for comprar algumas peças aí, né? Até a extensão temos aqui, temos diversas coisas, mas olha só que interessante. Aqui uma caixa para a junção de coisas elétricas, para tubos, para fazer as tubulações internas e externas. Essa aqui é diferenciada, essa aqui geralmente é para fazer a externa, tem tanto que temos alguns diferenciais aqui. Geralmente a gente encontra esse tipo de caixa de lata ou de plástico e aqui estamos vendo uma de alumínio. E qual a finalidade dessa ser de alumínio? Bom, essa aqui, temos aqui o seu código de série aqui, né? Caixa múltipla, exatamente, tudo como deve ser, as medidas. Aqui temos mais coisas, olha só que interessante que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, vou mostrar agora, agora que... Deixa eu ver se vai acabar mostrando, não tem importância não. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, que interessante. Esta é da Tramontina. Então a Tramontina, além de fazer aí ferramentas e elétrico, também faz componentes para casa. Fazer, não, faz muita coisa, não sabia que ela fazia isso. Olha que legal. Então aqui vamos ver aqui. Esta aqui é a Tramontina, 3 quartos de polegada. Bom, então olha só que interessante. Muitas das vezes a gente tem que fazer as ligações elétricas por fora. Eis a hora de entrar esse tipo de caixinha aqui. Essa caixinha aqui, ela é por base de rosca, né? Você, olha, está vendo? Essas saídas, tudo com rosca. Você vai pegar aqueles tubos mais brutos, né? Que eles são de um plástico mais rígido. Eles não são sanfonados, assim dizendo. Então você vai atarrachar, assim ficando mais preso. Então vai ser bastante interessante dependendo da sua manutenção. E aqui também temos roscas para parafusos, né? Nesse detalhe ela fica assim. Você tem até o tampo. Se você não utilizar, você tem a tampinha aqui. Não utilizar esse lado. Você tem a tampinha e vedo assim. E a caixa fica dessa forma. Geralmente as outras caixas ficam assim. Nada impede também. Você também pode utilizar esse tipo de caixa se quiser, né? Mas vejamos que ela não tem as pequenas abinhas que fazem com que você consiga chumbar com mais eficácia, né? Mas dá para fazer também, né? Se quiser chumbar ela interna. Vai ser mais duradoura provavelmente, né? Mas se não tiver infiltração, a de plástico ou a de lata vai durar bastante. Até mesmo a de plástico, né? Tranquilo. Olha só que interessante. Gostei de ver essa aqui. Não sabia que a tramontina fazia também esses detalhes. Então aqui temos rosca aqui do lado, rosca embaixo, rosca atrás. Todos os lugares onde que deve ter, olha. Tudo para você fazer o melhor encaixe. Geralmente esses tubos, eu ia falar mangueira, mas pode ser também. Mas são tubos, são pretos, tá? Pretos ou até mesmo de alumínio. Então eles, ou de cobre, depende. Mas já vejo muito é pretos. Convencionalmente preto, de PVC. Se é a tarraxa aqui, fica show de bola. Beleza? Esse só foi um vídeo relâmpago mostrando essa caixa aqui na parte de eletricista. Legal, gostei, hein? Então aqui abre possibilidades. Bem legal. Tem tampinhas que você pode colocar também. Ou pode deixar exposto. Você pode colocar ele tanto dessa forma ou dessa aqui, tá? Dessa aqui. Se tu aí pode colocar a tampinha aqui. Também existe a tampinha que fica aqui nessa parte frontal. E também pode colocar aqui apagador. Tudo como deve ser. Tudo da mais perfeita ordem. Depende do projeto e o que você está montando. Bom, ponto positivo aqui que ele é de alumínio. Vai durar bastante. Outro ponto positivo que eu vejo aqui é que ele é muito robusto, né? Eu não consigo nem apertar com a mão pra amassar. Se você pegar dessas de lata, você... Se você pegar nessa parte aqui aonde que não tem esse acabamento fundo aqui, na parte inferior, você consegue amassar com a mão. Aqui não. Aqui ele é brutão. Gostei. Gostei de saber que a tramontina está indo pra esse segmento também. Legal. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe um sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Ah, lembrando bem que diferente de hidráulico, geralmente não se põe nada. Só utiliza só a rosca, tá? Na casa do hidráulico, você tem as possibilidades de utilizar rosca e cola. E... Então, muitas das vezes você vai precisar de verda rosca. Já que aqui não é pra poder... Não estão assistindo com líquidos. Então, você só basta, você só atarrachar aqui. E temos fazedores de rosca de gabaritos diferentes, beleza? Maiores, menores, para metais, para PVC's e por aí vai. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Legal, hein? Show de bola.